É uma escultura elaborada pelo artista brasileiro Mário Cravo, inaugurada no dia 13 de janeiro de 1970, localizado no bairro do Comércio, na cidade de Salvador, capital da Bahia. Lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, uma bata, uma bênção, mais cinquenta centavos